Já come Rio! Se inscreva no canal, deixe seu like e vamos comer! Já come Rio! Fala, comiões! Voltamos hoje. E aí, o que a gente pensou? Estamos num mês especial de comida de boteco. O que é aquele petisco baratinho que você só abre o pacote e pode tomar com uma cervejinha? Doritos! Resolvemos provar todos os sabores que a gente encontrou no mercado. Eu sei que é meio sazonal, tem alguns outros sabores. Tem Buffalo Wings, que eu já vi, Rainbow, que é um colorido. Mas esse a gente não achou no momento. Eu não sei se no mercado não tinha, se não está vendendo no momento. Mas esses são, com certeza, os que estão mais em alta no momento da marca de Doritos. Foi no supermercado Guanabara e eles são por volta de R$6,00 esse pacote de 85 gramas. Tinha uma gôndola enorme, uma ponta de gôndola enorme só com eles. Então, eu acho que está em alta Doritos. Vamos começar provando por pós-dor. Vamos, o tradicional, né? De lá pra cá. Esse aqui é o que todo mundo conhece. Eu adoro. Queijo nasco, aquele vermelhinho tradicional. Para mim, isso aqui é sabor de adolescência. Porque eu lembro, esse Doritos eu comia muito. Hora do recreio, quando eu tinha... Comia, tá saudável? Então, desde sempre, né? Sempre tive uma alimentação das mais variadas possíveis. Era Doritos e uma cervejinha, aposto. Estava na escola, era um refrigerante. Eu conheci Doritos com você. Eu até então não tinha comido. Eu sei que isso aqui é condimento puro, mas eu adoro esse bichinho aqui. Por isso que é bom, né? Porque eu não presto. Vamos pro próximo? Isso eu não tenho o que falar, é maravilhoso. Inclusive com aquele negócio verde, que você... Coca-mola. Mas tem um aqui que combina mais. Eu vou mostrar, ó. Esse aqui, pra mim, hoje em dia, é um dos sabores dos que eu já provei. O meu preferido é sweet chili. Eu gosto muito de pimenta, né? Então, tudo que é picante, pra mim, é maravilhoso. E Doritos remete à comida mexicana, né? E a comida mexicana tem muita pimenta. Então, eu acho que o sweet chili é uma combinação muito boa. Vamos ver se tá igual com o meu léu. Também é vermelhinho. O cheiro é igual. Não, ele já tem o cheiro da pimenta. Perdoe a minha remite. Esse aqui é muito bom. Ele é picante. Ele é adocicado. Nossa, esse aqui, pra mim, é o melhor. Eu sinto, assim, lá no fundo, um gostinho de léu fumar. Eu acho que eu tô viajando, né? Tem um gosto diferente. Não sei se ele leva alguma coisa. Todas são portilhas de milho, né? Mas, pra mim, ainda mais se você estiver tomando uma cervejinha, uma bebida. Nossa, esse aqui é maravilhoso. A gente tá levando refrigerante. Uma Coca-Cola também cai bem, de vez em quando. De vez em quando cai bem, né? Esse aqui é o wasabi. Eu confesso que é o que eu tô com mais receio de provar. O que seria o wasabi? O wasabi, pra quem já tá mais familiarizado com a culinária japonesa, é aquela pastinha de raiz forte que vem, normalmente, uma bolinha verde na montagem do prato. Que ninguém come. Muita gente usa um pouquinho pra temperar com gengibre, o shoyu. É, o gosto é bastante forte, né? É bem marcante. É um gosto bem ativo. É, não sei. Ele teria um pouco de picância, mas é bem diferente de pimenta. É uma picância diferente, né? E, realmente, quem não gosta... Ele é só pra inventar o prato. E quem não gosta, até se encostar, é algo que já pega sabor. Então, tem que tomar... Caramba, vou provar da próxima vez. Que assusta algumas pessoas. Confesso que não é uma das minhas coisas preferidas, mas vamos provar. Vamos ver o que nos espera aqui. Verde, né? Já acha que vai ser parecendo com brócolis. Eu que não tenho alimentação saudável. Deixa eu mostrar essa aqui, ó. Também é tortilhazinha, mas essa é verde. Tem cheiro de erva. Não é. Gosto, assim... Assim, eu não sou uma pessoa muito fã de wasabi, né? De raiz forte. Mas não me remete a raiz forte. Parece erva maxi. Mas tem bastante gosto de erva. É um gosto bem, assim, de terra, né? É um gosto terroso. Lembra muito de longe a raiz forte, mas... Não, eu entendi, Joritos. Não me agradou. Não é uma coisa que eu compraria de novo, né? Boa coisa muito particular, né? Pode ser que vocês adorem. Eu, eu e ela... Não, deu match. Não, eu não vou louco. E também não me remeteu a própria raiz forte. É um... É diferente. Show. Vamos pro próximo. Esse aqui é... O que seria? Agora você me pegou, né? No inglês não é muito bom, mas eu acho que é algo mais remetendo a salsa e cebola. É algo com tempero meio assim. Você olha, com cebola, alho e queijo. Muito bem. Esse deve ser bom. Vamos provar. Olha que ele vai bater o sweet chili. Triangulozinho também, mas esse é mais amarelinho, ó. Não é... Não tem tanto tempero... Tanta páprica, né? Porque... Muito bom. Acredito que o que você sentiu defumado no outro é a páprica defumada. Ele tem páprica defumada. Ah, tá vendo? Então é isso. É. É o que dá o vermelho. Tô ficando boa nesse negócio de coisa paladar, de densificar. É bom esse, hein? Nó, delícia. Mas ainda prefiro o sweet chili. Mas é gostoso esse. Eu prefiro esse. Não? Muito bom. Hum, delícia. É, gente. Não? Bem gostoso esse. Você ficou com ele, né? Não. Hoje é sábado, né? E vamos pro último? Bom. Esse aqui é o Dix original, né? Que ele... Opa, você vai ser bem. Ele é aquele pacote amarelinho que é só a tortilha de milho. Esse, sim, é a melhor pedida pra você quando for fazer um prato mexicano. Você vai fazer o seu chili, o seu queijo nato. Vai fazer o próprio guacamole, porque ele tem um sabor mais neutro, né? Os outros tem muito tempero, pode roubar o sabor dos preparos. Esse aqui é mais tradicional. Podia fazer um, né, Doritos? De queijo power. Bastante gosto de tudo. Eu adoro tudo. Esse é bem amarelinho, né? E é bem neutro. Nem tem cheiro. Ou a rinite que tá atacando. É só gostinho de milho mesmo. Ele é mais neutro. Isso aqui com guacamole fica maravilhoso. Gostoso. Fazendo bagunça. Gostoso. Mas é bem neutro. É bem neutro. Ele é mesmo pra você comer com um molhinho, com algo que você acrescenta. E os outros já tem sabor por ser próprio. Mas valeu. Valeu, né? Qual que você não compraria de novo? Tá. Com certeza eu sei que eu não compraria nunca. Nem eu. Nunca. Vamos pro nosso clã aqui? Vamos. Bom. Esse aqui pra mim é o primeiro lugar. É ver sempre. Eu como. Todas as vezes eu sempre prefiro esse. Mas hoje ele continua ganhando pra mim. Eu seria aquele. Mas pode matar em segundo. O tradicional? Em segundo? Quer dizer, não sei. Eu gostei mais desse aqui. Esse aqui pra mim... Eu vou testar mais pra vocês verem. Primeiro lugar. Esse aqui seria o segundo. Que é o Cool Ranch. Que é alho, cebola. Em terceiro lugar, o tradicional, né? Esse aqui sempre agrada. Em quarto, o original. E assim, dependendo do preparo. Se for só pra acompanhamento. Se você for fazer os molhos, ele ganha... Ganha disparado. Disparado. Vem em primeiro lugar. Porque ele é bem neutro. Bem crocante. Bem sequinho. E em último lugar, esse aqui. Só porque a gente provou. Mas, gente. Eu não compraria. Não é uma coisa que eu gostei. Não recomendaria pra ninguém esse de wasa. Mas pode ser que tenha alguém que goste. É, o gosto é uma coisa, como eu falei, muito particular. Muito particular. Muito esquisita, né? Não, mas são só sabores diferentes. Mas não me agrada aquilo ali, não. Maravilha. E a gente trouxe aqui, então, pra vocês mais um provando com a gente. Nossa, acabei de notar o nome do padre. É, a ideia é essa, né? A gente acha que trazer coisas que a gente passa, às vezes... Eu gosto muito de mercado. Eu fico olhando ali as prateleiras de mercado. Nossa, eu gosto demais, gente. E aí acho, nossa, que coisa legal, que interessante. Ah, quero provar. E a gente achou isso interessante trazer aqui pra vocês. Principalmente nesse mês, né? Que é o mês de comida de boteco. A gente tá com uma programação toda especial. Então, aproveita. Nossa, tem muita coisa lá no... Segue a gente lá no Instagram. Muita coisa. Tá saindo postagem todo dia. É um bar por dia. Um monte de novidade. Exatamente. Que além da gente conhecer os petiscos, é uma oportunidade pra conhecer bares que talvez você não conheceria. E fazer uma listinha daquilo que você voltaria, né? A gente já vê nossa listinha do que vamos voltar. O Iragói é a certeza absoluta. Lá é maravilhoso. A gente ficou apaixonado por lá. A gente lá é lindo. Na verdade, a gente quer até morar lá, né? É, é um lugar maravilhoso. Mas quem sabe, né? É. Então, segue a gente aí. Dá like, né? Curte, compartilha, né? Ativa o sininho pra quando sair uma novidade vocês serem avisados. E lá no Instagram, sempre seguindo a gente que é novidade o tempo todo. Tá bom? Então, é isso, né gente? Tchau! 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 Obrigado.